Seção 4ª. Da competência do rechame e da revisão da decisão. Artigo 325. Os pedidos de rechame, revisão, reconsideração ou qualquer outro recurso de decisão proferida em processo administrativo disciplinar serão apreciados pelo chefe do poder respectivo. Artigo 326. O procedimento disciplinar pode ser meramente investigatório ou de exercício da pretensão. Artigo 327. São procedimentos disciplinares. Inciso I. A sindicância meramente investigatória. Inciso II. Processo administrativo disciplinar. Artigo 328. Em caso de pluralidade de indiciados adotar-se-á. O procedimento em função da sanção, administrativa disciplinar mais grave, que couber aos investigados ou acusados. Artigo 329. As sindicâncias meramente investigatórias, não comportam aplicação de sanção disciplinar, e são instrumentos hábeis para verificação da materialidade e da autoria do ilícito administrativo. Subseção II. Da condição da parte e sua representação. Artigo 330. Poderá ser sujeito passivo da pretensão punitiva qualquer servidor público da administração pública direta e indireta da Prefeitura Municipal ou do Poder Legislativo de Hortolândia. Artigo 331. Ao servidor ser-lhe-á acento agudo facultada a representação por defensor, tanto nas sindicâncias meramente investigatórias, como nos processos administrativos disciplinares. § 1º. O sindicado e o indiciado, poderão constituir defensor a qualquer tempo, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à devolução de prazo para a prática de atos processuais, ressalvados os casos de nulidade de ato anterior. Subseção III. Da sindicância meramente investigatória, e do processo administrativo disciplinar. Artigo 332. A sindicância meramente investigatória, deverá ser promovida quando os fatos não estiverem definidos, ou faltarem elementos indicativos da autoria da infração. § 1º. A sindicância meramente investigatória não comporta o contraditório, constituindo-se procedimento de investigação, e não de punição. § 2º. A sindicância meramente investigatória poderá resultar Inciso I. No arquivamento do processo, desde que os fatos não configurem evidentes infrações disciplinares. Inciso II. Na apuração da responsabilidade do servidor. § 3º. O procedimento encerrado por decisão absolutória em função de insuficiência de prova poderá ser reaberto, se a administração tomar conhecimento de novas provas. Artigo 333. O processo administrativo disciplinar, deverá ser promovido para apurar a responsabilidade do servidor por ação ou missão no exercício de suas atribuições, ou de outros atos, que tenham relação com as atribuições inerentes ao cargo, e que caracterizem infração disciplinar. Parágrafo único. Aplicada sanção administrativa disciplinar ao servidor, proceder-se-ão às anotações devidas no seu prontuário, e não poderá ser reformada a decisão para agravar a penalidade. Artigo 334. O processo administrativo disciplinar, resultará na absolvição do servidor nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Não ficar comprovada sua autoria. Inciso 2º. Quando o procedimento disciplinar versar sobre o mesmo fato, e mesmo autor de outro em curso, ou já decidido. Inciso 3º. Por insuficiência de provas. Inciso 4º. Por outro motivo apurado pela comissão. Inciso 5º. Pelo reconhecimento da prescrição. Parágrafo único. O processo encerrado por decisão absolutória em função de insuficiência de provas poderá ser reaberto, se a administração tomar conhecimento de novas provas. Artigo 335. O procedimento disciplinar deverá ser concluído independentemente do desligamento do servidor, a qualquer título, e a decisão anotada em seu prontuário, sem prejuízo de eventual ressarcimento da administração, e de sanções penais, e civis cabíveis. Artigo 3º. Vamos lá.